Salve galera, bem-vindos a mais um react aqui no canal, mas primeiramente eu gostaria de pedir no início, que é de graça e ajuda demais aqui o canal, o like, deixa seu like no vídeo, que é muito importante, já deixa agora no começo do vídeo pra você não esquecer, que ajuda demais o engajamento aqui do canal, tá bom? Deixa seu like aí, que é muito importante, se inscreva também, que é muito mais importante que você esteja por aqui, tá? Esteja por aqui, sua presença aqui é de extrema importância, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações, tá? Depois que o canal foi hackeado, se você já tá inscrito, tenta se inscrever novamente aí, desinscrever, inscrever novamente e ativar o sininho pra receber, de repente você não está recebendo as notificações, tá tendo vários bugs aí, tem muita gente reclamando que não tá recebendo as notificações, então já que você não tá recebendo as notificações, me segue no Instagram, que toda vez que eu posto um vídeo aqui, eu coloco o link lá no story, então você vai receber no story, de repente você não recebeu pelo YouTube, você recebe pelo Instagram a notificação. que eu postei vídeos aqui, tá? Siga todas as outras redes sociais, principalmente TikTok, tô precisando muito de mil inscritos no TikTok, então segue lá se você tiver uma conta, beleza? E também as outras, né? Servidor do Discord, pra você mandar as indicações lá na aba de indicações, tá? Pessoal, oficialmente, sem enrolação, oficialmente temos um baterista brasileiro na banda Slipknot, a maior banda de nu metal da história, né? E uma das maiores bandas da história, né? Do metal, né? Do metal extremo, que eu considero metal extremo, apesar de ser do nu metal, de ter passado, a gente que curtiu, que viviu o início, ter passado por todo aquele preconceito de gostar, né? De bandas de nu metal, né? De bandas de nu metal, talvez o Slipknot e o Korn estejam, pra mim, no mesmo patamar de importância pessoal, né? Desse estilo, e até de vida mesmo, amo, amo demais. Essas duas bandas eu escuto praticamente todos os discos, de cabo a rabo. E temos oficialmente o nosso querido Eloy Casagrande na banda, já sabíamos, né? Só não havia confirmação, mas eles fizeram um pocket show aí, comemorando, acho que 20 anos de banda, não, mais, né? Não lembro quantos anos de banda, tempo pra caralho. Tá desde 98, 99, eu acho, tem muitos anos aí de estrada. Fizeram um pocket show lá pra, um pocket show, na verdade, lá nos Estados Unidos, com ingressinho, acho que a 9 dólares, eu sei que era 9 dólares, porque tinha alguma coisa a ver com 9, que era da comemoração, não sei, eu sou péssimo pra essas coisas, eu vi a notícia, mas eu não lembro o que que é. Enfim, fizeram lá, todo o dinheiro foi revertido pra uma ONG, acho que de animais, e uma outra lá, que eu não me lembro o que que era. Enfim, a gente vai ver aqui só um trechinho, né, do show, filmado por celular, porque não foi oficial, não foi feito nada, celularzinho de um fã lá, que filmou. E nitidamente vemos o nosso querido Eloy Casagrande, suas tatuagens e seu jeito, como que eu posso dizer, o jeito que só ele sabe maltratar essa bateria, né? Então, só falta a nossa confirmação, a publicação oficial da banda, mas tá aí o nosso querido Eloy, baterista do Slipknot. Aconteceu, galera, aconteceu. E é isso, vou colocar na tela pra vocês, vamos ver aí um trechinho deste show. E é isso, galera. Muito feliz, hein, Eloy? Já vi show de Sepultura, tenho foto com esse cara, esse cara é... Mano, é humildasso. Começou do nada e hoje tá aí, ó. Acredite nos seus sonhos, galera. Começou do nada e hoje tá aí, ó. Começou do nada e hoje tá aí. Começou do nada e hoje tá aí, ó. Começou do nada e hoje tá aí, ó. Começou do nada e hoje tá aí. Começou do nada e hoje tá aí. Você nunca faz irás por ninguém, ó. ани ooner a Operation forápido do nada. Ó, 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 ó. 즉, ó, ó, ó. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Enfim, tem muito pouco material e cortou nosso tesouro no meio. Mas enfim, o vídeo era só para falar isso e ver um pedacinho mesmo. Lembrando que tem uma história já de brasileiros em bandas internacionais que eu lembrei aqui agora durante o vídeo. E eu vou contar para vocês que começou tudo com o André Matos, que estava certinho para entrar na Iron Maiden quando o Bruce saiu a primeira vez. Mas o Steve Harris, que é o dono da banda, resolveu que queria um negócio diferente e colocou o Blaze e deu no que deu. Em seguida, tivemos a fatídica audição do nosso querido Achilles Priester na bateria do Dream Theater. Que ele acabou ficando nervoso e acabou indo muito mal e virou até uma piada até hoje para muitos. Mas hoje em dia a gente entende que acontece, fazer o que é a vida. E recentemente tivemos o Kiko Loureiro no Megadeth durante anos, né? Ficou durante anos aí, lançou alguns discos. E acabou, acho que está afastado, saiu, não sei se saiu oficialmente, né? Para cuidar da vida e tal. E agora o nosso querido Eloy Casagrande na bateria do Slipknot. Muito feliz, se você gostou, deixe seu comentário sobre tudo isso. E também as suas indicações aí, se você quiser que eu faça algum react novo, beleza? É isso galera, siga as redes sociais, até o próximo react.